Há 36 anos nascia o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e a Câmara dos Deputados em Brasília foi palco de um capítulo central dessa história. Em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, os servidores públicos conquistaram o direito de se organizar em sindicatos. Essa vitória foi resultado da luta de representantes da Auditoria Fiscal do Trabalho, organizados à época pela Fazibra, entidade que daria origem ao nosso SINITE. O SINITE foi o primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil registrado apenas dois dias após a Constituição. Ao longo desses 36 anos de lutas e conquistas, nossa história esteve sempre alinhada aos princípios fundamentais da democracia, cidadania, dignidade, liberdade e valorização do trabalho, consagrados na nossa Carta Magna. Pautados nesses valores, alcançamos importantes avanços, como a fiscalização do FGTS, a aprovação da PEC, que prevê a expropriação de imóveis urbanos e rurais, em que for constatada a exploração de trabalho análogo ao escravo, e a realização do maior concurso da história da Auditoria Fiscal do Trabalho, que ampliará nossa capacidade na proteção de milhões de trabalhadores brasileiros. Celebrar os 36 anos do SINITE é reafirmar nosso compromisso com a defesa do trabalhador e com o fortalecimento da inspeção do trabalho. Com a certeza de que as lutas que travamos aqui resultam em benefícios para toda a sociedade. Seguimos firmes e atuantes, comprometidos com o futuro. SINITE, 36 anos de lutas e conquistas. SINITE, 37 anos de lutas e conquistas. Obrigado.